Então, não podemos viver uma heterossexualidade hipócrita. Tu já ouviu aquela fala da Andrea Vargas? Cara, incomoda muita gente. A heterossexualidade oculta uma multidão de pecados. Obviamente, ela está partindo de um ponto de diálogo e de discussão do ponto cego da religião cristã, quando discute temas polêmicos sobre sexualidade e tal. E, cara, é estrutural esse pensamento na fé evangélica. Ninguém fala isso, mas a gente está se comportando de maneira fundamental a partir desse tipo de ignorância que se tornou invisível em nosso meio. Que a heterossexualidade é sinônimo de salvação. Que quando você se opõe a um pecado homossexual, a um pecado transexual, quando você se opõe à ideologia de gênero, quando você luta em defesa da fé evangélica, politicamente ou teologicamente, nem sempre, ao combater o erro e o pecado, esse mesmo cristão está vivendo o padrão que a Bíblia determina o que Deus espera, que é um padrão de santidade. Por isso que eu acho essa frase da Andrea Vargas espetacular. A heterossexualidade oculta a multidão de pecados. Talvez o cara mais sem vergonha da vida é o cara que vai dizer que o gay vai para o inferno. E, obviamente, que qualquer tipo de pecado será julgado por Deus. Qualquer tipo de pecado. É aqui que está o problema invisível que a gente não está percebendo. A gente acha que condenar o pecado da homossexualidade nos aprova diante de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O homossexual vai responder individualmente a Deus pela sua vida, pelo seu pecado, assim como o heterossexual. Eu não posso, de maneira sutil, ser enganado por essa falácia de que, olha, a ideologia de gênero não é de Deus. Olha, a agenda homossexual está destruindo a família. Ok, eu não vou ser cínico de não concordar que toda agenda humanista ateísta está comprometendo os valores fundamentais das próximas gerações, principalmente na desconstrução da família a partir da desconstrução do gênero. Então, concordo com qualquer cristão evangélico que se posicionar contra a pauta humanista ateísta das esquerdas. Mas eu não posso permitir ser enganado de que me opor a isso imediatamente me aprova diante de Deus. Eu tenho que lutar contra isso. Mas isso não é aprovação de Deus ao meu respeito. Deus ainda irá requerer de mim santidade, mudança, comprometimento, ser fiel. Aí, sei lá, esse mesmo cristão vai bradar. Estão destruindo a família. Ok, mas e você? Como que está a sua família? Como que está a sua casa? Como que está a sua relação com o seu filho? Como que está o seu casamento? Volto a dizer, as filosofias destroem famílias? Sim. E o cristão não praticante também. Então, não podemos viver uma estética, uma heterossexualidade hipócrita. Não. A gente tem que abraçar o evangelho todo. O evangelho condena o pecado? Sim. O evangelho faz confronto público daquilo que é contrário à Bíblia, às escrituras? Sim. Mas a Bíblia, essa mesma Bíblia diz que o cristão é luz do mundo, sal da terra. Ou seja, ele não só confronta o mal, ele pratica o bem. Ele não só diz o que está errado, ele também vai viver o certo. Então, não permita, meu irmão e minha irmã, ser iludido. Que a sua luta contra o mal já te aprova diante de Deus. É outra página. Na primeira página, você confronta o mal. Na segunda página, você vai praticar o que Deus quer que você viva. No seu casamento, na sua família, na sua ética e na sua pureza sexual. Tá bom? Deus abençoe. Beijo. Beijo. Beijo.